Hoje, Deus, coloca as mãos sobre a tua vida em algo diferenciado. Tenha algo dentro do teu coração que você não é de comentar com um, não é de comentar com o outro, mas é como se fosse uma guerra, mas uma guerra, e você perde algo de uma porta de escarpe e, ao mesmo tempo, uma porta que venha te trazer, assim, um estádio na tua mente. Deus manda te dizer que a promessa de Deus sobre a tua vida, aonde colocar as tuas mãos, bem sucedido, será aonde passar. Só em uma pessoa, Deus fala para mim, coisas de dois anos e meio, até mesmo olhou para você e falou assim, não quero que goste, não gosto de nada que eu fique sabendo que acontece na vida dele, isso causou uma inveja muito grande. Deus hoje, não sei se o senhor acredita ou não, mas eu vou passar e não sei em quando eu vou te ver. Deus hoje vai mostrar para o pai de Chiqueiro que o teu nome se encontra na cidade de Parreiros. Deus hoje, uma pessoa, até mesmo fala, eu quero que ele morra numa cidade, e o resto da família vem a crescer. Hoje, Deus está te dando um grande livramento, mais pra lá. Hoje, Deus torna para a tua vida financeira. Hoje, Deus visita uma pessoa da tua família, lá da sua família, lá da sua família. Sexo feminino, e Deus manda dizer que grande é a vitória na saúde da sua pessoa. E os teus projetos, é o próprio Deus que vai começar a administrar cada coisa que são devido em lugar. Aguarde que esse ano tem coisa grande chegando na tua vida. Amém! 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 Amém!